Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando mais uma rosa aqui de casa E mais algumas plantinhas Então sem mais enrolação, bora para o vídeo! E olha só, gente, rosa nova aqui Essa aqui eu ainda não mostrei no canal É o primeiro botão dela Ela é bem clarinha, um tom como se fosse salmão Ela não é cor de rosa Ela é mais clara, olha Acredito que esse tom é salmão Aqui está vindo mais botões, né? Essa aqui eu já mostrei Agora, gente, é a época das roseiras começarem a recuperar, né? Das doenças devido à chuva Essa aqui, gente, ó É aquela mesclada minha cor de rosa Quase que eu perco o pé Quem me segue no canal lembra que esse pé é bem grandão E olha só o que sobrou, gente Só sobrou esse pedacinho aqui Tô tentando recuperar Não sei se ele vai recuperar ainda Porque ainda tem pedaços aqui, ó Que tá... Eu tenho que poder esse pedaço tirar ele aqui, né? Senão vai descer pra baixo Mas só sobrou esse pedacinho aqui de pé Esse pezinho bem... Tadinho, bem definhado Quase morrendo A vermelha que eu sempre mostrava no canal Que sempre dava florida Só salvou esse pezinho aqui, olha O outro pé que tava junto aqui Morreu Que esse aqui, gente, ó É esse mesmo Esse broto aqui é desse pé aqui, ó E esse outro que tá aqui junto É um novo pé que eu coloquei Não é a vermelha Quando tá vindo botões aqui, né? Quando ela abriu os botões Eu vou tá gravando pra você Mas vou ver se eu consigo Recuperar elas agora, né? Que a época da chuva passou E eu acredito que elas Vai ficar belíssimas Até o início da chuva de novo Mostrando novamente, gente Pra vocês as minhas 11 horas Pra quem me segue no canal Lembre que aqui, ó Nesse espaço aqui da minha java de cabeira Era cheio de 11 horas Mas aí Elas começaram a ficar feias, né? Aí eu peguei Arranquei E fiz novas moldas E já tá tudo grandinha E essa aqui É bem linda É um tom cor de rosa, né? Claro E vai ficando um tom mais escuro No centro dela Essa aqui é a outra, né? Já tá fechada Não tá dando pra ver direito Mas daqui uns dias, gente Vai tá Tudo cheinho Do mesmo jeito que era Antes E essa Essa bichinha aqui É a minha lagartinha, né? Que eu coloquei aqui pra enfeitar Comprei ela, gente Com intuito de pôr no jardim Mas como eu não sei quando Que eu vou ter um jardim no chão Eu peguei e coloquei ela aqui Agora eu tenho que mostrar pra vocês, gente Essa planta aqui Olha só o tamanho dessa planta Assim, ela não tá tão bonita Mas porque já tem Mês de setembro Eu acho que no mês de setembro Vai fazer um ano que essa planta tá aqui E eu vou mostrar pra vocês aqui Um vaso que ela tá um tamanho Deixa eu voltar o celular E ver se vai dar pra me focar Aqui pra vocês verem Olha aqui, gente O tamanzinho desse vaso Olha É bem minúsculo Ela não tá enraizada no chão, ó Agora Essas aqui Que começou a descer E tá Vindo pra cá pro vaso Acho que eu vou ter Que tirar Porque elas dão muita raiz Não sei se eu deixo aí Pra cobrir a terra Vou pensar nisso aqui Mas é esse vasinho aí Bem pequenininho, gente E tá essa bichinha Olha Vou levantar o fundo pra vocês verem Que tá solta aqui, ó E essa planta aqui Todinha, olha Olha o tamanho Olha só Ela tá enorme Tá dentro desse vaso Olha lá o tamanho Eu vou afastar aqui pra vocês Esse aqui já Esse aqui já tá fechando Já tá velha Minha jabuticabeira Tá vindo jabuticaba de novo Olha só, gente Que linda Cheinha de jabuticabinha nova E os botões florais Estão aqui com tudo Olha, gente Isso tudo aqui Olha que perfeição, gente Tantos de botões florais Nela todinha Em volta dela toda Tá bem linda Tá bem linda Agora eu vou mostrar pra vocês Aquele cravo amarelo, gente Que eu já mostrei E da última vez que eu filmei Os outros ficavam aqui assim Olha, os pequenininhos Aí eu filmei eles Acho que duas vezes, né Postei eles duas vezes E eu peguei e retirei Porque já tava bem feio E olha só, gente Não precisou nem eu plantar Olha, isso tudo aqui, ó Foi que já nasceu Devido a semente que Que caiu aí, né Dos pés velhos E já nasceu Tive nem Trabalho de plantar novamente E aqui já tem pés em grande E eu coloquei essa rosaria aqui Gente, ela tava morrendo Pra eu fazer um teste Como ela reagia no chão E eu acho que ela tá dando certo Porque já tá abrindo botões Essa aqui eu já mostrei no canal, gente É uma laranja bem bonita, né Com amarelo Ela é bem escura E ela era três pés E só sobreviveu Essa aqui, né Conta da ferrugem Da mancha negra Gente, é muita doença Que tá nas roseira Pra quem cultiva a roseira aí Sabe o trabalho que a gente tem A gente tem que ficar de olho Todos os dias É muito tipo de doença Fungos Tem essas manchas Tem essas manchas É cinza Que é o ídio É várias doenças Se vocês for pesquisar aí Vocês vão ver Eu sempre faço pesquisa no Google Esse tipo de doença E qual medicamento eu tenho Que tá usando, né Na verdade não é medicamento É venenos mesmo Pra combater Todas essas pragas Que tá nas nossas roseiras aí E são várias, gente Algumas pessoas me falam Que não tem sorte Que todas que tentam Cultivar Que perde Mas é por esse motivo É por as roseiras Serem muito perseguidas Por praga Porque Aqui em casa Eu tenho vários tipos de plantas E as únicas plantas Que Me dão dor de cabeça Com praga São as roseiras Porque Eu acredito que É porque elas são Muito delicadas Muito lindas Então elas são muito perseguidas E voltando aqui no caso Gente Esse aqui é o amarelo Que eu falei que eu ia mostrar Depois Quando ele tivesse florido Só floriu um pé Aqui são Dois pés aqui junto E os outros ainda não floriam Olha lá o tamanhão Que tá grandão E ainda não floriam Mas já tá vindo Os botõezinhos Olha Todos os Os gainhos Estão vindo botõezinhos E é pra vocês ver Gente Não precisa nem plantar O vento joga sementinha Sai nascendo aí De todo lado Se eu não cortar Olha Todo lado tem um pé Lá na frente Tem que botar Se eu não cortar A gente acaba aqui em festa Eu tenho que estar Sempre rancando E esses aí Eu acabei deixando aqui Meus amores O sol hoje Tá rachando aqui Não tô conseguindo Ficar com o olho aberto E esse foi o nosso vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado De ver mais as plantinhas Maravilhosa A minha rosa nova Meus cravos floridos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau